Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, sim? Estás a me dizer sem jeito, sabes? Não, não. Me dá no teu jeito, que eu estou a adorar. Me dá, me dá. Me dá, sem preconceito, sei que tu tens jeito. Ei, mas, Xeli, vá lá. Estás a me dizer sem jeito. Ah, continua sempre assim, me dá. Uau! Ai, se queres para achar, não te queres desombar. Eu quero sentir teu corpo deslizando no meu. Ai, se queres para achar, ai, se queres desombar. Eu quero sentir teu corpo deslizando no meu. Eu quero sentir teu corpo deslizando no meu. Me dá, me dá, me dá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto